Oi pessoal, oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que todas vocês estejam bem, tá bom meninas? O vídeo de hoje que eu vou trazer para vocês vai ser um tour na loja Marisa. Meninas, eu fui na Marisa, tinha bom tempo que eu não ia na Marisa, eu ainda não tinha feito nenhum tour para vocês lá na loja Marisa, tá? E eu gostei muito porque tinha muita coisa bonita, muita roupa bonita, tá? Tinha muita novidade, então eu gostei muito de fazer o tour na Marisa e eu aproveitei e fiz também na sessão cruz, tá? O pedido da minha amiga Marli Fernandes que me pediu que eu fizesse um tour na sessão cruz, então eu aproveitei que eu vi que tinha na Marisa, tem uma parte lá que é a sessão plus e eu aproveitei e gravei um pouquinho também para minha amiga aí que me pediu aí, tá bom Marli? Eu espero que você goste, tá? Eu gravei lá uma parte e sempre que eu for gravar um vídeo em outra loja que eu ver que tem a sessão cruz, que tiver coisa legal, eu vou estar gravando para trazer para vocês também, tá bom meninas? Então esse vai ser meu vídeo de hoje, um tour pela Marisa e também a sessão cruz. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e se vocês gostarem, por favor, deixa o like e se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrita e compartilhe com as suas amigas, quem sabe elas também não gostam desse tipo de vídeo, tá bom meninas? E eu desejo que Deus continue abençoando a vida de vocês, que o nosso Senhor Jesus esteja sempre presente na tua casa, na sua vida e na sua família, porque Jesus é muito importante estar presente em nossas vidas, tá bom meninas? Então fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo e vamos para o vídeo, vamos nesse tour junto comigo, vamos lá! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.